Estamos chegando aqui no Lar São Francisco, vamos lá. Temos uma visita especial hoje, né, Luísa? Sabe que a sua mãe deixa por na internet? Deixa, né? Deixa que ser honório, olha lá. Seu honório tem todo jeitinho especial. Tantagosa. Ela já enjoou, a mineirinha. A Dona Célia, a Maria, a Maria. Ai, que lindeza, que gostoso. Seu João estava cantando até agora, parou. Olha lá, remedinho ou café? Ai, que linda, a senhora levantou só para dar um beijo nela. Ai, que amor. Aqui alguns desenhos que os idosos do São Francisco pintaram. A gente deixou um espaço aqui para as pessoas passarem. Por isso que tem esse vão. Agora vamos lá e do outro lado. Tem mais desenhos que eu estou juntando com os outros lares. E saindo daqui, eu vou direto para a Santa Casa. Porque eu vou entregar para eles, os pacientes de lá. E aí E aí E aí E aí